O rei está voltando, porque tudo que ele falou veio se cumprindo fielmente e ele disse, eu vou voltar numa hora em que ninguém imagina, numa hora em que ninguém espera. Você reparou, você reparou como está o nosso mundo hoje? O nosso país, antes a gente se assustava só com os sinais, que eram terremotos, maremotos, pestes, fomes, violência, não é? Hoje a humanidade entrou numa fase tão carnal, que as academias estão lotadas de pessoas e as igrejas vazias. As pessoas estão hoje indo para festivais, seja de rock, ou de qualquer outro tipo de música, ou para baladas, e ninguém está esperando a volta do grande rei. As pessoas estão voltadas para os esportes, para o futebol, para a diversão, para o prazer. Claro, tem você aqui, que hoje veio ouvir a palavra e está sendo alimentado por ela. Mas a verdade é que aí fora a iniquidade se multiplicou de uma tal maneira, que até os nossos magistrados dizem que é certo aquilo que é errado. A iniquidade se multiplicou demais, hoje o errado passa por certo e tem que ser aceito como certo. E nós sabemos que é errado. A iniquidade se multiplicou, a humanidade perdeu o parâmetro, a humanidade perdeu o eixo. Jesus disse, eu vou ouvir numa hora em que ninguém imagina. E quando eu vier, porventura acharei fé na terra, hoje é uma minoria que está buscando a Deus. Hoje é um grupo muito pequeno de pessoas que realmente está pensando na vida do próximo século, na próxima vida. Concluindo essa parábola, Jesus disse, você também não pode se desviar. Nessa mesma parábola ele diz assim, no versículo 34. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com o que se adubará? Nós somos o sal da terra, minha gente. Na mesma parábola, ele está falando com os salvos. Na época de Jesus não tinha geladeira, o sal servia para conservar a carne, conservar os peixes, né? Dar sabor aos alimentos. Jesus está dizendo, se o sal degenerar, para que ele presta? Para mais nada. Com o que se vai adubar? Então, quem já é salvo, não pode ser corrompido, não pode degenerar com as coisas daí de fora. Agora, é a hora de vigiar. Jesus disse, quem se desvia, o cristão que se desvia, nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus disse, quem faz parte das minhas ovelhas, ouve a minha voz. Vós não quereis me ouvir, porque não sois das minhas ovelhas, mas as minhas ovelhas ouve a minha voz. Lançam no fora. Mas, por done. Lançam no fora. Tamo no fora. Tepingam no fora.